Minas colocadas, ordem para o larga, tudo pronto para a partida, talvez agora. Atenção! Lá vamos as larguas para a Bridas Cup, Feed e Mary Sprint 2015, 1.400 metros na areia. A número 4, La Verdade, toma a primeira, a número 8, Torgir, Stone, teste, correr em segundo, a número 3, Atariz em terceiro, Fiorete aqui por dentro, em quarto, Supermash, a meio corpo em quinto, um corpo inteiro, a GDB em sexta, a cabeça, Mermedo correndo em sétimo, Martemus Agrotero em oitavo, a Demi Donald correndo em nono, na décima colocação, o Corre Suíte, o Isco, depois o Ervas, a Fenix, o Remember, Cavorting, Run for Me, e segue ponteando, La Verdade, ela mantém meu corpo, o Tariz em segundo, meu corpo, Stone, teste, em terceiro, Fiorete em quarto, o Supermash, em quinto, o GDB em sexto, a competidora correndo, depois a Demi Donald, a Mermedo, ela entra ali na metade da grande curva, e segue ponteando, La Verdade, Stone, teste, que é segundo, o Tariz em terceiro, o Fiorete em quarto, o Supermash, em quinto, o GDB em sexto, Mermedo, em sétimo, o Ervas, a Veni, o oitavo, o Suíte, o Iti, o nono, depois que o Estormento e o Carvor, já temos a Grotero e o Reformi, elas agora controlam a curva de chegada, entram pela reta final, La Verdade, mandando o Pari, Stone, teste, avança agora, vai tentar a primeira colocação, Tariz por dentro, em terceira, com o Ervas, a Veni, com grande ação, tomou a quarta, vai tomando a terceira, vai tentar a segunda e também a primeira, na ponta, La Verdade, um corpo inteiro, o Ervas, a Veni, vem forte por fora, vai tentar agora, a primeira, botou do lado, vai dominando o Ervas, a Veni, cabeça, pescoço, um corpo inteiro, La Verdade, na dupla, cruzar uma faixa final, primeiro, o Ervas, a Veni, segundo, La Verdade, e postariz, Cavorti, GDB, Mermedo, o Reformi, Stone, Tática, que são os membros, o Iti, o Isco, o Demi, o Donati, o Supermash, o Fiorete, e a Tembi, a Grotera, vitória, portanto, para o Ervas, a Veni, na premiação da prova, vitória para uma fêmea castanha de quatro anos do Canadá, viria de Harrington, Harrington, na Lucas Street, criação de Eugênio Melnick, uma propriedade de Michael Duby, treinamento para Chad Brown, joque J. Rosário, tempo minuto 22 e 39, para os 1.400 metros na areia, vitória, portanto, de Wavers, a Veni, na Verdescope, filho de Maris Prince, 2015, essa prova de, a Veni, o Haenchina, tremor de Maris Prince, な however, a allt, mais um é o, Abertura